E aí amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Deep.io E hoje galera estamos com uma atualização aqui muito legal de uma classe nova chamada Master que vem depois do Overseer Ela lembra uma pegada de Necromancer né, que ela spawna aliados e esses aliados vão ser aqueles que vão atirar né, que são os drones no caso Então a gente precisa se tornar o Sniper, Sniper, Overseer, Overseer, o Master Eu achei legal o design dele, lembra um pouquinho Overlord, só que não tem todos aqueles canos Mas eu achei bem legal, achei interessante, eu vou colocar aqui bastante em Dano e Penetration pra gente ter bastante força Porque como a gente vai spawnar drones, a gente não vai atirar, basicamente a gente só vai ficar parado e os drones agem automaticamente E eu acho que isso vai ser atualizado no futuro, porque os drones agindo automaticamente complica um pouco na questão da defesa Eu não sei se isso foi feito pra balancear, porque ele faz bastante drone né, então tem que tomar muito cuidado também Porque esse tanque, ele é muito bom também pra PVP Então tem duas questões aqui, você tem que tomar cuidado com ele e também tem que tomar cuidado com a defesa se você se tornar ele né Deixa eu ver aqui, eu vou colocar também agora em Recarga E assim a gente vai evoluindo o nosso tanque aqui E eu não vou virar o Sniper agora galera, eu só vou virar aí no level 45 Porque já mostra a transição e a gente tem bastante tiro dessa forma e upa muito mais rápido assim né E a gente tenta pegar uma galera aí também, olha só, que é esse cara aqui ó Cuidado com esse Anonymous aí mano, que a gente não sabe quem que é entendeu É Anonymous, então a gente não sabe muito bem com quem tá lidando A gente vai ter que tomar muito cuidado se a gente fosse tornar essa classe nova meus amigos, por quê? Porque tem algumas traps aqui e você sabe muito bem que elas são muito perigosas né Tipo, são predadores aí dessas classes que vem depois o Sniper Olha só o Jacob, Jacob, venha cá, saiu do crepúsculo pra jogar JIP, é isso Jacob, é isso? Vem aqui que eu vou te mostrar a bela forma que eu vou me tornar Bela, bela crepúsculo, entendeu Jacob? Muito bom, muito boa essas piadas, eu sei, eu oitei, eu oitei de vocês, eu oitei de vocês, é muito boa Tá, vamos quebrar aqui os pentágonos porque a gente já tá quase upando né Porque o negócio aqui é mil grau, entendeu? É pura emoção Explosão Então, levante a mão No Brasil está chovendo XP mano Amor carinho, o que elas querem? Olha o Summoner ali, olha o Summoner ali Nossa mano, o Summoner ali passou pouco Olha o cara que é o Jacob, vai falecer Jacob, faleceu Quase level 45 Opa, level 45 meus amigos, mas virar aqui vai ser muito arriscado Vamos sair daqui e colocar, deixa eu ver, em Regen ou HP? Vou colocar em Regen porque Regen é bom né meus amigos Então vamos lá galera, como você vai se tornar a nova classe? Você vai virar o Sniper no level 15, Overseer no level 30 e o Master no level 45 E essa classe funciona dessa forma aqui ó Ela spawna os seus drones e os drones ficam atirando aleatoriamente nas coisas que estão próximas Tudo que for pra atirar, eles vão atirar Não importa se é um tanque, não importa se é um pastel, não importa se é um boss Eles vão atirar, eles vão pra cima Se eu apertar Auto Fire Off aqui, a gente não vai conseguir controlar da mesma forma Se eu apertar C pra girar, parece que eles ficam mais próximos de nós Mas só que não né, porque olha só, apareceu aqui novos tanques E parece que a galera ali quer ver aqui o novo tanque Olha só porque que eu falei pra vocês que esse tanque tem uma falha na defesa As pessoas que são traps, elas vêm pra cima E precisamos sempre estar perto dos nossos drones Porque senão, essas pessoas que são traps vão bater na gente e vai tirar muito HP Então essa classe aqui deve ser muito boa pra fazer um trap Então vai ter um episódio do Master Trap ainda Aguardem galera Mas enquanto isso, a gente tá jogando aqui de uma forma que é mais pra cima Mais berserker, mais força, entendeu? Eu quero avaliar a força dos meus drones Eles estão se mostrando muito bem aqui, muito resistentes Eu não sei como que é o HP deles Mas colocando o mouse em cima dos atributos A gente pode ver ali com os nomes né Drone Speed, Drone HP, Drone Damage e assim vai né A gente consegue observar dessa forma Porém, como eu não coloquei muito em HP Eu estou sendo aqui bem frágil com esse tanque né Então tem que ter muito cuidado Então vou tentar me afastar um pouquinho aqui só pra se regenerar Daí a gente vai pra guerra de novo Porque não tem jeito galera A gente depende dos drones para o PVP E quando os drones se afastam A gente fica bem vulnerável com os tiros que vêm de outros lados né Então isso complica bastante Olha só, ali temos ali o perigo galera Ali é o perigo Mas eu estou vendo que os nossos drones são bem resistentes E aquele cara está insistindo Ele quer que quer batalhar E os drones juntos né Eles fazem bastante tiros né Como vocês podem perceber Então os drones aí são muito bons Nessa questão quando eles se juntam pra atirar né Olha só, eu acho que eu vou morrer galera Eu acho que eu vou morrer porque Eu perdi muito HP já, olha só Os drones não estão aguentando Os drones não estão aguentando E eu também não estou aguentando E realmente eu faleci né Então beleza Agora eu vou fazer um novo teste aqui Eu vou tentar colocar um pouco mais de HP Mas eu não vou fazer uma trap ainda O episódio trap vai ser um episódio separado Então bora lá Eu acho que meus drones não vai ter tanta resistência né Então eles precisam de força Precisam dar spawn com bastante velocidade Porque se quebrar um já dá spawn no outro Então a gente vai avaliando Vai fazendo testes aqui Pra ver se esse atributo vai dar certo E se der certo Vai ser esse mesmo E é nóis que tá meus amigos Vamos que vamos Ó o Anonymous Olha o Anonymous Uh, quase faleceu o Anonymous galera Caramba mano É o Destructor? Ué, realmente é o Destructor mesmo Que acabou de ser destruído aqui né Ó, vamos pegar esse cara aqui ó Que tá achando que a vida é fácil assim Mas se a vida fosse fácil assim Meus amigos Todo mundo ia ser fácil assim né Meus amigos Olha só Nossa resistência está maravilhosa A gente tá conseguindo É, ficar resistente A tiros A muita coisa Então nossa regen tá boa Nossa HP está bom Nosso tiro está bom E vamos se manter assim galera Porque tá indo muito bem É a primeira vez que eu acho Que eu vou fazer esse atributo assim Em vídeo Porque eu gosto muito De ter mais força Mas é um negócio errado Eu sei, é um negócio arriscado Mas é testando Que a gente vai ver aí Se dá certo né meus amigos Vamos ver aqui ó Quebrar esse Pentágono Grande aqui Porque quebrando ele A gente já vai upar Pra level 40 talvez Ou 39 por aí Tomara que ninguém robe né Nosso Pentágono Grande Porque é nosso Beleza Level 39 Já já a gente já tá Level 45 Essa tem paciência Olha só se não é o Anonymous Meu Deus Ele tá achando que eu tô com pouca capi Meu Deus Acredito que esse cara me pegou Não Que medo Eu pensei que tinha um Octotank Ali embaixo galera Porque se tiver um Octotank Complica pra nós aqui né Olha o som Gohan ali mano Tem até o filho do Goku aqui já Ah não Assumona Assumona Ô namoro Para de roubar meu Pentágono cara Que coisa feia Ô Gohan Você tá achando que é o que aqui mano Você tá achando que é o que aqui Hã? Você tá achando que o céu resplandece Ao seu redor Você vai voar As estrelas Como um caminho Aê peguei Beleza Beleza Peguei galera Level 37 Meu Deus do céu Que guerra é essa Deixa eu sair daqui Ainda bem que eu tenho HP Deixa eu tirar esse Summoner de perto Porque mano Tô de patria Ih O Guardião dos Pentágonos foi spawnado Olha só Tá tão frenético aqui Que o Guardião dos Pentágonos foi spawnado Meus amigos Eu poderia virar o Overseer Mas eu acho que se eu virar o Overseer Vai ser pior galera Eu tô sentindo que vai ser pior Porque Overseer precisa de Recarga Pra conseguir spawnar Bastante tiro E não vai ser uma boa ideia Se a gente Não tiver Bastante tiro Virar Overseer Porque se quebrar Já era A gente não vai ter tiro Pra se proteger Cadê A minha Regen Cadê a minha Regen Trabalhando Eu não tô vendo Minha Regen Trabalhando O que que é isso Eu quero Eu quero Regen Trabalhando Ih O Guardião tá ali embaixo Meu Deus do céu O Guardião tá aqui embaixo Eu não quero enfrentar o Guardião Agora não Não quero enfrentar ele agora não Talvez no futuro Quando a gente se tornar aí O Master Nunca se sabe Mas agora eu não quero enfrentar O Guardião Porque não tem como galera A gente não vai conseguir Vamos ver se o meio Está vazio De novo Tem alguns doritinhos Do mal atacando Então deve ter Olha só Vem cá Trap Vem Vem Trap Vem Trap Olha o Song Gohan ali de novo Song Gohan ali Beleza Quebra o Pentágono Quebra disfarçadamente Eu tô achando que esse Song Gohan É uma Trap galera Porque olha os tiros dele Tá vendo Os tiros dele não dá nem graça Não faz nem cócegas Eu tô achando que ele tá com bastante HP E Regen eu acho Olha só Ele tá tentando sair agora Song Gohan Vem aqui Que eu vou te mostrar O meu famoso Kamehameha Vem cá Vem 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 aqui Sinta o poder do meu Kamehameha Eu tô sem Bullet Speed Aí Nossa O Song Gohan agora sentiu A fúria do Sayajin ali em cima Mano Agora ele sentiu Mano Deve ser o Majin Bu Será que o Majin Bu Que tá ali em cima Que não é possível Mano O negócio ali foi tenso galera Eu tô querendo upar Mas não tem como ir pro meio Mano Nossa Agora tem um Destroy ali Eu tô achando que aquele Destroy Na verdade é um híbrido Ele passou um ali Só que eu tô achando que é Trap Meu Tem que tomar cuidado Porque tá cheio de Trap aqui E poucos estão usando Essa classe nova Eu tô achando que poucos estão usando Por conta de não poder Trabalhar Com os seus drones Eles não podem controlar o drone Aí ferra pra nós aqui né Meus amigos Como que a gente vai se proteger Se não tiver drone Colocar como uma barreira Os drones tem vida própria Então a gente não consegue Controlar eles E fazer outras estratégias Defensivas Então isso complica um pouco Em relação a essa classe Ela não é uma classe ruim Mas também não é uma classe assim Que eu falo Nossa Que classe boa Sensacional Perfeita 100% 10 barra 10 Esse Anonymous Ah não acredito que esse maluco Tá me caçando de novo Mano Não acredito Mas o que que tá acontecendo Meus amigos O que que tá acontecendo E beleza galera Finalmente consegui virar o Master Aqui de novo Só que com esses atributos aqui Como vocês podem perceber Tem bastante recarga Tem metade de recarga Tem bastante dano Tem bastante Ai meu Deus do céu Mas não tem como Não tem como Não Não dá Não Não dá Galera Essa classe Eu sei o porquê Que ninguém tá jogando Com essa classe agora Eu basicamente entendi O porquê Não tem ninguém Jogando com essa classe Eu pensava que era uma classe boa Assim Mas Ela não tem defesa Eu preciso que tragam Atualizações dela Porque Se você não consegue Controlar o seu drone Você não vai ter defesa Os drones Eles agem Por si só Então não é uma classe assim Que eu vou falar pra vocês Que é uma classe boa Entendeu Porque ela é muito fraca Contra os trappers No próximo episódio Eu vou tentar fazer uma trap Com ela A galera vai pensar Que eu tô utilizando os drones Pra fazer isso Aquilo Mas na verdade Eu estou aí Com dano no corpo Com muita coisa no corpo E é isso Eu vou tentar ver Se eu consigo fazer isso Pra ver se ele serve Como trap Porque pra pvp mesmo Ele é muito fraco Contra os trappers Ele é muito fraco Contra as classes Que atiram muito Então pro modo Free floral Eu não acho que é uma classe Tão boa Talvez seja muito boa Pra outro modo de jogo Mas Para o free floral É um pouquinho difícil De jogar com ele E vocês viram aqui hoje Né galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram do vídeo Larga aquele gostei Pra dar aquela força Conto com o apoio de vocês Até a próxima Um abraço E falou Tchau 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 Tchau